E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferindo no link na descrição ou no comentário fixado. Hoje iremos ver, rapaziada, nesse vídeo, 10 eventos que irão chegar no Mobile Legends nas próximas atualizações do game, tá? Lembrando, esses eventos não vão acontecer só agora, setembro ou outubro. Tem evento aqui que vai acontecer até novembro, ou até mesmo tem evento que vai acontecer em dezembro, tá? Mas no vídeo de hoje, eu estou no servidor avançado do game e vou mostrar para vocês os eventos que tem aqui disponível para a gente saber quais são os próximos eventos. Lembrando, todos os eventos que eu vou passar para vocês, ele já está disponível no servidor avançado. Não vou fazer como mostrar vídeos de futuros eventos ou talvez eventos que irão chegar no game, tá? Como no caso, aquele evento que foi cancelado, o Kenshin Densetsu mesmo. Não iremos falar sobre ele, porque aí esse evento já ficou para o ano que vem, entre outros eventos. Como o New Bastards mesmo, que a gente não tem a data, tá? Então eles não estarão aqui nesse vídeo, tá? Mas no início desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. E se inscreva para você receber mais conteúdos parecidos com esse, para você ficar bem atualizado, tá? Mas vamos iniciar. Primeiramente, vamos falar do início mais tranquilo, do evento mais tranquilo que está aí rolando, que é o evento Star Wars. E a sua segunda fase de tokens, rapaziada, a primeira fase de tokens está rolando, mas vai acontecer também a sua segunda fase de tokens ainda esse mês de setembro, no final do mês, tá? Então tem mais ou menos 10 dias aí para a gente poder se preparar, para poder participar desse evento. É um evento simples de recarga, que ele contém 15 tokens para a gente poder participar. E esse é o primeiro evento da lista, inclusive, vou gastar o meu token aqui para ver o que a gente consegue. E com o meu token no servidor original, eu peguei a skin básica do Brody, que por incrível que pareça, eu achei que eu tinha, tá? O segundo evento é o evento 11-11, tá, rapaziada? E só que nesse evento aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar dois eventos nele mesmo, que no caso é o evento da roleta, que também, junto com os diamantes promocionais, que você vai poder utilizar. Quando estiver disponível no dia 11-11, você vai poder utilizar os diamantes nele, tá? Esse evento, ele vai acontecer no início de novembro, no dia 3 de novembro, o evento vai estar acontecendo. E esse evento, ele contém muitas skins e muitas premiações para a gente poder participar. Tem skins Lookbox daora pra caramba, Lightborn, e o melhor de todas, a gente tem três skins Collector, Granger, Yuzung e Faça, mais as cinco skins que vão estar disponíveis, que também, no caso, é a do Nolan, a do 11-11 desse ano de 2024. Porém, ainda tem skin do Tammus, que ainda não sabemos como é que ela vai acontecer, mas pode ser que seja uma skin gratuita. Temos a festa do membro estilo, rapaziada, que é o membro estilo anual, que nesse ano vai acontecer o do Veio, tá? Já no caso do Veio aqui, ele vai acontecer em dezembro, o evento tem um pouco mais de tempo aí, ele é um evento que está em desenvolvimento, porém, não é a primeira vez que ele veio no servidor avançado. Talvez ele esteja com alguma atualização ou alguma novidade que vai chegar no game, tá? Ele contém skins também em Lookbox e uma única Collector que está do Valir, porém, pode ser que ela seja atualizada no servidor original. É um evento completo também de roleta, onde tem muitas premiações, só que não é um evento tão fácil quanto os outros, tá? Evento Ducati, rapaziada, o evento Ducati também vai estar acontecendo em outubro, tá? É o evento dessa lista de outubro que está trazendo a nova skin do Léo Mordi e também nesse evento ele traz premiações como skins Collector e também skins Lookbox, entre outras skins. Porém, diferente dos outros eventos... Era óbvio que eu ia acabar clicando em algum com esse mouse. Diferente dos outros eventos, ele contém uma quantidade de skins Lookbox muito maior, tá? Porém, não são lá aquelas Lookbox que costumam ter nos outros eventos, tá? E também tem skins épicas de loja disponível, skin especial e também skins Elite, tá? Esse evento aqui é um dos que está mais próximos de acontecer. No caso, ele é o próximo depois do evento Star Wars. Ele vai ser o que vai acontecer aí no Mobile Legends. Ele também vai acontecer no início de outubro, tá, rapaziada? Mais ou menos ali no dia 5 ele vai estar acontecendo. Seguindo, rapaziada, dois eventos em um. No caso, esse aqui são dois eventos relacionados. No caso, que é o evento do Yuzong, que é o Mundial 6, que vai trazer a nova skin do Claudio. Eu falei Yuzong, mas é a nova skin do Claudio, a sua versão normal e também a sua versão Prime, que dá pra obter essas duas skins do evento, tá? Ele é um evento bem interligado. Na verdade, são três eventos. Minha cabeça tá meio ruim. Contando aqui, mais três eventos. No caso, temos o evento do Pass, que dá pra gente participar com o Diamantes ou sem Diamantes. Lembrando que existem premiações que só dá pra se obter com o Diamantes, tá, rapaziada? Algumas coisas aqui, ó. No caso, esse aqui foi grátis. Esse aqui já não é grátis. E por aí vai, tá, rapaziada? Tem certas premiações que são divididas, tá? Outro evento relacionado a ele é o Baú. Esse Baú, rapaziada, dá pra gente obter skins nesse Baú. E o nível de skins vai variando do nível 1 ao nível 5. E no nível 1 são as skins básicas. No nível 2, skins Elite. Tem um limite ali, mais ou menos, de 10 skins. Também temos aqui, skins especiais, mais 10 skins épocas de loja. E também temos as skins de Lukebox, que elas ficam no último baú. E ainda não foi revelado se realmente vai ser essas skins disponíveis, tá? Esse é outro evento. Inclusive, se você quer saber mais sobre cada evento que eu tô falando aqui, vai estar aqui nos últimos vídeos aqui do canal. Todos esses eventos que eu tô falando, eu já falei detalhadamente sobre eles, tá? Temos o Prêmio da Sorte também, que é outro evento. Porém, esse aqui é de roleta. Dá pra participar? Dá pra participar de forma gratuita? Sim, rapaziada. Dá pra participar de forma gratuita. Porém, com o diamante fica muito melhor. Inclusive, eu com 100 diamantes peguei a skin do Mundial 4 da Beatrix, tá, rapaziada? Pra mim foi válido até demais. Tinha umas recompensas antes aqui, que no caso eu comprava. É, eu comprava, mas agora eu já não vou comprar mais porque não tem mais opção aqui. Ficava aqui, ó, rapaziada. E eu comprando aqui, eu pegava um diário e também gastava 100 diamantes. Eu conseguia pegar, parece que era 5 mil moedas e eu podia participar, fazer 5 giros de 10. Nesses 5 giros de 10, no terceiro, eu peguei a skin da Beatrix, tá? Então, eu gastei em média ali 100 diamantes pra poder pegar a skin do Mundial que passou, tá? Do Roger aqui, talvez a skin do Roger esteja disponível quando o evento chegar no servidor original do game, tá? Esse é o terceiro evento. Terceiro evento não, 3 eventos. Um dos 3, são 3 eventos, né? Vamos lá. Também temos aqui, rapaziada, evento de recarga do 1111, que vai estar disponível quando o evento chegar, tá? O evento de rolê. Então, você pode fazer recargas diárias aqui pra estar reivindicando 2 tokens no início do evento. 3 tokens no início do evento. E outras premiações básicas do game que eu não recomendo participar. Só recomenda 2 tokens. Porém, se você recarregar 8 dias, você ganha 2 tokens. E essas recargas em si, vai ser mais contada pra quem vai participar do evento. É muito mais válido. Porém, são 800 diamantes você fazendo recarga pra obter 5 tokens no final. E utilizar os tokens mais esses 800 diamantes no evento. A estratégia é exatamente essa, tá? Temos também o Mega Sorteio, que é um modo de você também obter tokens do evento com os seus diamantes, tá? Você precisa estar utilizando pra olhar nenhum evento aqui. Já se foi, né? Não dá pra participar mais. É, não dá mais não. Mas, basicamente, você vai comprar aqui. No caso, esse aqui foi 10 diamantes. Esse aqui foi 18. E esse aqui foi 100, tá? E fazendo essas reivindicações, a gente pode participar tanto do evento com os tokens e também participar do evento de diamantes que dá premiação. Porém, não é todo mundo. E cada premiação que você fizer, cada dia, que no caso você pegou um código, cada dia ele vai lhe dar 10 cristais de aurora, tá? Então, é mais um evento aqui disponível. E por último, rapaz, já temos o evento de skin épica gratuita, que é o pra você convidar o seu amigo de volta ao game. Com 7 amigos que você trouxer de volta ao game, você pode obter uma skin épica totalmente gratuita. Incluindo a nova skin do Kufra, porém, rapaziada, tá sendo representada aqui pela skin do Roger. Essa agora foi lá, acho que eu até fiquei confuso agora. Tem a skin também da Change, é uma skin épica. E também temos a skin Blaziken da Esmeralda, que também vai estar disponível, tá? A do Roger tá sendo representada, tá no lugar da do Kufra, já que a skin não chegou no servidor avançado do game, tá? Então, basicamente, é isso aí, tá, rapaziada? Todos os eventos que vão acontecer até o momento. Porém, como eu falei pra vocês no início do vídeo, tem uma lista de eventos que ainda irão acontecer. Como Cavaleiro do Zodíaco, como também Kung Fu Panda e também tem outro evento, rapaziada, que eu tô meio esquecido agora. O New Besties, que eu também falei, tá, rapaziada? E também acho que o Mr. Benders também vai acontecer daqui pro final do ano. Porém, esses eventos ainda não estão no servidor avançado e esse vídeo é exclusivo dos eventos que já estão disponíveis pra gente saber datas, tá? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E não esqueça, vai recarregar no Mobile Legends. Link na descrição pra recarregar pela Codashop. Você recarregando pela Codashop é melhor do que dentro do próprio game, tá? É rápido pra caramba, né? Nem brincadeira. Eu recarrego na Codashop e é totalmente seguro, tá, rapaziada? Você recarregando por lá, seus diamantes caem na sua conta na hora e é super rápido e dá pra participar de eventos por ele, tá? E também temos o guia definitivo do Mobile Legends pra você que quer melhorar sua jogabilidade, tá? O link também tá aqui na descrição pra você que quer subir de elo ainda nesse finalzinho de season. É isso, família. Nos vemos no próximo vídeo e falou!